Quando estou calada Acabou o assunto, se não dou opinião E quando muito, muito, canto uma canção Quando tem motivo, toco um instrumento Quase não aguento a devastação Um calo na mão, outro falo no pé Não me basta ser mulher, preciso parar o cão E o diabo da violência A praga da valentia De quem mata todo dia De bala ou de ilusão E se eu não cantar mais Tanto faz também O que é cantar a paz Quando paz não se tem Você que negociou a paz E que loteou a casa Também decretou seu fim Longe de mim Pessoa rasa Você que negociou a paz E que loteou a casa Também decretou seu fim Longe de mim Pessoa rasa Quando tem motivo Toco um instrumento Toco um instrumento Quase não aguento Quase não aguento A devastação Um calo na mão Outro falo no pé Não me basta ser mulher Não me basta ser mulher Preciso parar o cão E o diabo da violência A praga da valentia De quem mata todo dia De bala ou de ilusão E se eu não cantar mais Tanto faz também O que é cantar a paz Quando paz não se tem Você que negociou a paz E que loteou a casa Também decretou seu fim Longe de mim Pessoa rasa Você que negociou a paz E que loteou a casa Também decretou seu fim Longe de mim Pessoa rasa E que louve Agora Da